Olá, um bom dia para você. Senadores e deputados debateram nessa quarta-feira as políticas públicas de combate à violência doméstica e a lei do feminicídio. O feminicídio é quando a mulher é assassinada ou perseguida justamente pelo fato de ser mulher. Uma lei sancionada em 2015 passou a considerar esse crime como homicídio qualificado e o incluiu no rol dos crimes hediondos. Os homicídios qualificados têm penas maiores e os crimes hediondos são aqueles considerados de extrema gravidade e por isso recebe um tratamento mais severo da justiça. São inafiançáveis e não podem ter a pena reduzida. A lei prevê o aumento da pena em pelo menos um terço se o crime ocorrer durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto. Se a vítima for menor de 14 ou maior de 60 anos, portadora de deficiência ou se estiver na presença de parentes, como pais e avós. Durante a audiência pública da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública explicou por que a lei do feminicídio é importante. O que é mais importante em relação ao feminicídio é pensar a questão de gênero explicando parte dos homicídios de mulheres e isso é importante, essa é a mudança cultural e por isso ele é tão importante e dá a visibilidade do fenômeno. A consultora do Ministério da Saúde disse que o número de notificações de violência contra a mulher aumentou entre 2011 e 2017. Ela ressaltou que é preciso dar atenção integral às vítimas. Uma mulher que sofre qualquer tipo de violência, ela tem sete vezes mais o risco de morte violenta, ela tem 30 vezes mais o risco de se matar e 20 vezes mais o risco de ser assassinada. Já o representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública defendeu o investimento do governo federal na prevenção da violência. Se a gente não conseguir agir preventivamente, a gente vai continuar fazendo as mesmas ações que a gente tem feito nos últimos anos e que não tem conseguido surtir os efeitos que a gente quer. Então a gente tem que começar a investir mais pensada de prevenção. O Senado começa a examinar nos próximos dias o texto da medida provisória que autoriza a criação de um fundo de compensação ambiental. Pelo texto, o fundo vai financiar áreas de conservação, inclusive explorando atividades de visitação. A matéria foi aprovada ontem pelos deputados. E ontem teve sessão do Congresso. Deputados e senadores examinaram e mantiveram o veto do governo ao projeto que mudava o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O programa prevê a concessão de pequenos empréstimos a empreendedores de baixa renda. O texto, vetado pelo presidente Temer, limita a 2% ao mês as taxas de juros efetivas nas operações de microcrédito com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O governo argumenta que o dispositivo engessava a manutenção do programa. Nesta quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores vota as indicações de dois novos embaixadores. Então, vamos conversar sobre esse assunto com o nosso comentarista internacional, Marcos Magalhães. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos vocês. Pois é, hoje a comissão ouve os candidatos ocuparem as embaixadas brasileiras junto ao Cazaquistão, Márcia Donner Abreu e ao Reino Unido, Cláudio Frederico de Matos Arruda. O Cazaquistão se tornou independente da União Soviética em 1991 e tem sido como um exemplo de estabilidade na Ásia Central. As relações com o Brasil são recentes, mas promissoras. A embaixada brasileira em Astana foi aberta em 2006 e está atenta à possibilidade de negócios nesse país que tem grandes reservas de gás e petróleo, além de minerais como chumbo e urânio. As relações com o Reino Unido, é claro, são bem mais antigas e densas. O Reino Unido reconheceu a independência do Brasil em 1825 e hoje é o quarto maior investidor estrangeiro no Brasil. Neste momento, o governo britânico tem pela frente um grande desafio. Colocar em prática o Brexit, ou seja, o desligamento do país da União Europeia que foi decidido em plebiscito por sua população em junho de 2016. Para isso, tem enfrentado duas negociações com os demais europeus. A vitória do Brexit nas urnas foi por estreita margem e até hoje tem sido questionada por empresários que estão preocupados em perder mercado e por membros do Parlamento. Na semana passada, por exemplo, a Câmara dos Lordes voltou por manter o Reino Unido na União Aduaneira Europeia. Ou seja, a maioria da Câmara prefere que o país continue submetido às mesmas regras da União Europeia no comércio com o resto do mundo. O tema vai ser debatido na Câmara dos Comuns nesta quinta-feira. O secretário do governo britânico para o Brexit, David Davis, disse ontem que pretende concluir um acordo de livre comércio com a União Europeia antes do final do período de transição, em 2019. E ainda nesta semana, um porta-voz do governo da primeira-ministra, Theresa May, disse que o Reino Unido vai deixar a União Aduaneira, vai ter uma política comercial independente e firmar acordos de comércio com vários países do mundo. E esse tema, Tiago, nos interessa de perto por aqui. Com certeza, porque existe uma negociação em curso com o Mercosul. Exatamente, existe. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou essa negociação em visitar Londres no início desse ano. Segundo o ministro, um acordo do Reino Unido com o Mercosul pode ser aprovado logo depois concluído o processo de separação da União Aduaneira com a União Europeia. Aliás, Tiago, falando de Mercosul, a nossa imperfeita União Aduaneira aqui com a Argentina, Uruguai e Paraguai também está na pauta da Comissão de Relações Exteriores. A Comissão deve votar hoje o Código Aduaneiro do Mercosul, que estabelece regras a serem seguidas pelos quatro países em suas operações comerciais dentro e fora do bloco. E outro tema importante em pauta é o acordo de previdência social entre o Brasil e os Estados Unidos, que deverá facilitar a aposentadoria de cidadãos brasileiros que vivem nos Estados Unidos e de americanos que escolheram viver no Brasil. Parece uma boa iniciativa, não é, Tiago? Está certo. Obrigado pelas suas informações, Marcos. Até a próxima semana com mais assuntos internacionais. Até a próxima, então. Agora, a gente confere as atividades de hoje nas outras comissões do Senado. Às nove horas, haverá audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional para debater a proposta de salvaguarda à cultura do forró, reconhecendo-a como patrimônio imaterial da cultura brasileira. A reunião será no Teatro Ginástico, no Rio de Janeiro. Também haverá audiência pública, às nove horas, na Comissão de Direitos Humanos. O tema será o aumento abusivo nas mensalidades dos planos de saúde. E, às quatro da tarde, a Comissão Senado do Futuro faz um debate sobre a importância das lideranças comunitárias. Apesar de existir há séculos, a profissão de historiador ainda não é regulamentada no Brasil. Uma proposta que aguarda votação em plenário propõe a regulamentação e estabelece requisitos para o exercício dessa profissão. Meu nome é Ronei Lima, eu sou formado em História e sou mestre em História pela Universidade de Brasília. Virgílio Arraes, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília. Os professores Ronei e Virgílio exercem uma das profissões mais antigas. O historiador, ele se debruça sobre processos históricos e contribui para as sociedades convistas a entender o quadro social em que elas se inserem, não só do ponto de vista político, mas econômico. Mas a profissão, até hoje, não é regulamentada no Brasil. O historiador, hoje, que atua no mercado de trabalho, ele não tem nenhuma garantia. Ele não precisa estar só em sala de aula. Ele pode trabalhar em museus, na produção de filmes, ele pode trabalhar em arquivos. Então, são espaços que, de fato, precisam do historiador. Pela proposta que aguarda a votação em plenário, poderá exercer a profissão de historiador quem tem diploma de curso superior em História, quem tem mestrado ou doutorado na área, mas também profissionais de outras áreas que comprovem ter exercido a atividade de historiador por pelo menos cinco anos. Nesses casos, a pessoa deverá apresentar o registro profissional. Essa ampliação foi uma mudança feita pela Câmara. Em cada cidade do Brasil, tem uma pessoa que estudou e escreveu a história daquela cidade. Às vezes, até sem ter ido nunca a uma universidade, sem ter feito nem curso. Mas é um historiador. Então, nós não podemos exigir diploma para quem escreve História. Mas devemos, sim, procurar, para melhorar a qualidade da escola, exigir diploma do professor de História. O projeto estabelece também que as entidades que prestam serviços em História, como museus, deverão manter no quadro historiadores legalmente habilitados. É um pleito antigo desses profissionais que escrevem a história no Brasil e no mundo. Em diversos países, essa profissão já é regulamentada. Agora, o sonho desses milhares de brasileiros se tornou realidade a partir desse projeto, que aproveitou o Senado, foi para a Câmara, volta para o Senado, está pronto para a apreciação no plenário e creio que votaremos ainda nesse semestre. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Fique agora com o programa Argumento. O convidado é o senador Teomário Mota, que vai falar sobre fake news na campanha eleitoral. Obrigado pela sua companhia, uma boa quinta-feira e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto